Fundação de Esportes de Londrina, uma realização, RICTV Londrina. Conta pra mim, você tem amigos virtuais? Nossa, é justo que a gente falou isso hoje, hein, Renan? Ai, 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 hã? Você tem amigos virtuais? Amigos que você nunca viu pessoalmente? Pois bem, Arthur Santana foi pro Calçadão de Londrina saber se o pessoal por lá tem amizades virtuais e o que eles acham sobre isso. Fevereiro tem uma data muito curiosa, que é o dia do amigo do Facebook. Mas será que as amizades virtuais são tão legais e tão verdadeiras quanto as presenciais? A gente foi pra rua pra saber, olha só. Essa senhora tem bastante amigo no Face? Tenho bastante. E você acha que a amizade digital é a mesma coisa que a presencial? Qual que é a diferença? Ai, a diferença é porque o Face e o WhatsApp, você fala com a pessoa o que você quer, né? E é melhor online pelos aplicativos ou é melhor na vida real, presencial? Ah, eu acho na vida real, presencial. Eu acho mais melhor. Eu gosto do WhatsApp. Porque você fala com a pessoa, assim, parece que tá falando ao vivo, né? É muito engraçado que você parece que tá falando, assim, né? Você fala de lá, responde de lá, a pessoa responde de cá, né? Você prefere amigos virtuais ou amigos reais? Amigos reais. Porque dá pra você bater um papo, interagir, marcar alguma coisa. Bate pela rede social e você marca as coisas e ninguém comparece. Léo, você tem rede social, né? Claro. Quais você tem? Quais são as suas favoritas? Cara, Instagram, Twitter, TikTok. Mas acho que o mais uso atualmente é o TikTok e o Twitter. E você acha que dá pra manter uma amizade só pela rede social? Ah, não. Acho que não tem graça. O vivo, ele supera tudo. E qual que é a vantagem de ter amigos virtuais, então? Ah, quero nenhuma. Real, assim, não vejo muita noção. A menos que você queira desabafar a vim com alguém que você vai saber que não vai definir nada na sua vida. Cara, a amizade de verdadeira vir no tete-a-tete, não tem igual ao vivo. Bom, acho que o mais uso é Discord e Instagram. E tem bastante amigo lá? Ah, não muitos, mas o suficiente, óbito. Qual que é a diferença dos amigos do Facebook, por exemplo, e dos amigos da vida real? Ah, eu acredito que quando você tem amigos que são das redes sociais, você tem uma proximidade diferente. Quando você tem amigos que você consegue fazer presencialmente, né? Eu tenho Instagram, Facebook e WhatsApp. Eu tenho, acho que uma quantidade razoável. E você dá conta de conversar com todo mundo? Não, todo mundo no vácuo, não tem como. A rotina não exige muito, não tem como responder a todo mundo. Então, como é que faz pra gente manter uma amizade legal no virtual também? Eu acho que quando você consegue consumir seu tempo, a rotina, dá pra ter uma troca saudável, assim, legal. Pelo jeito, as relações e amizades virtuais chegaram pra ficar. Mas e você aí em casa? Responde pra gente. Quais são as vantagens e as desvantagens das amizades virtuais? Beleza? Nem mais nem menos, é isso. Por que não as duas? Ou uma vira a outra? Né? Não pode ser? Uma amizade virtual vira uma amizade real? Hã? 43-99-952-0380. Eu quero um calendário, Sara Linda. Boa tarde. Manda pra Ibiporã entregar aqui, please, numa loja. Irene de Vitor. Chorona. Ó, faz o seguinte. Você já é minha amiga virtual, não é? Então agora você vai se tornar minha amiga real. Vai domingo no aterro do Igapó, no nosso projeto Verão no Lago. Daí eu te entrego um calendário autografado. Você vai encontrar Vinícius Buganza, Gustavo Parra, os nossos embaixadores. Vai estar todo mundo lá. E a gente vai deixar de ser amiga virtual e vai ser amiga real. Hã? O que você acha? Gostou da ideia? Gostou da ideia?